ser editor de vídeo não é coisa mais fácil do mundo se você é editor de vídeo se você quer ser um editor de vídeo saiba disso caso você seja editor você já sabe disso lidar com cliente tem que alterar um monte de vez de repente cara quer coisa nova aquela coisa que todo mundo já sabe eu comecei a trabalhar com edição de fato mais próximo do tempo que eu vi para cá para o canadá então eu queria falar nesse vídeo fazer esse small talk aqui novamente falando um pouquinho mais da vida aqui ligando com a minha profissão que é editor de vídeo e como eu cresci aqui eu já falei do meu trabalho já falei o que eu faço dos clipes que eu editei e eu posso até comentar né passar por cima disso aqui durante o vídeo mas eu queria te falar um pouquinho mais sobre esse mercado como que é um editor aqui no canadá o que qual é o salário a média de salário que eu percebo verificando né o que eu também recebo né o que eu vejo que acontece assim e se a área é boa mesmo para você se vale a pena você vir como editor do Brasil para cá se você vai conseguir um trabalho se você vai conseguir crescer nessa área e para começar eu posso dizer que com certeza você vai crescer nessa área se você quer ser um editor de vídeo ou se você quer ser um editor de vídeo eu por exemplo cheguei aqui sem muitos trabalhos profissionais eu fazia mais no meu canal mesmo eu sempre um cara de data aprendi muita coisa mas era mais o meu canal que eu fazia e alguns projetinhos fiz coisas na faculdade às vezes fazer algumas outras coisas de vídeo também para algum amigo alguma sabe mas nada muito profissional nada que era tão grande e quando eu cheguei aqui eu tive alguém que me ajudou que conseguiu apostar no meu talento editei um clipe que vocês sabem já falei aqui ganhou o prêmio em Los Angeles ou seja o primeiro trabalho muito profissional que eu fiz eu nem ganhei nada por esse projeto foi mais para aprender coisas novas com câmera de cinema eu enfiei a cabeça e cresci cara depois disso eu consegui participar de três filmes hoje eu trabalho na área de edição também continuo fazendo edição de clipes estou editando mais um clipe da mesma banda mas eu tô trabalhando um focado no YouTube na empresa né para conseguir visto aquela coisa toda tudo isso me leva a crer que realmente a área vale a pena outros editores que eu conversei aqui já também também se deram bem entendeu tem brasileiros aqui que já foram para Toronto depois ou para Estados Unidos porque arrumou trabalho lá foi trabalhar em filme acontece isso ou pessoas até canadenses mesmo mas o fato é que o Canadá um dos maiores produtores de filmes do mundo e mesmo que você não seja editor de filmes você imagina como esse movimento ao mercado né você tem filmes vídeos você tem clipes de bandas você tem empresas querendo fazer filmes fazendo vídeos né para internet toda hora o YouTube paga muito melhor do que paga no Brasil então essas empresas querem ter canal no YouTube para também gerar uma renda então o editor sempre vai estar aparecendo aí e eu acho que um bom editor brasileiro é um ótimo editor aqui no Canadá porque eles não tem tanto costume de ter uma noção de design como a gente geralmente tem no Brasil não vou dizer que todo mundo é assim mas geralmente eu percebi isso e a média de salário sem enrolação o que eu também percebo aqui o que eu vejo que eu vou falar por experiência própria eu entrei aqui o primeiro trabalho que eu peguei foi foi tipo um freelance mas era como se fosse contratado mas não é porque aqui não tem carteira de trabalho então eu trabalhava full time numa empresa recebia um cheque toda semana então esse trabalho não conta como trabalho de contrato para visto mas era um trabalho full time eu entrei numa uma empresa que era de aluguel de câmeras de cinema para a produção de cinema de séries e filmes e eu comecei lá ajudando eles a organização das câmeras nas red cameras e edição primariamente eles queriam fazer conteúdo para YouTube e eu editaria alguns trabalhos de clientes a gente tem um curta-metragem lá e editei alguns vídeos de YouTube deles também fiquei uns cinco seis meses lá e eu ganhava 15 dólares por hora esse é o salário mínimo o salário mínimo ou mais ou menos o mínimo aqui em Vancouver existem empresas que pagam um pouco menos um pouco a mais mas vai gerar em torno de 15 dólares a hora o salário mínimo então já entrei recebendo isso dava por mês ali nos 2.500 como não era fixo de empresa não tinha imposto então era até bom para mim eu recebi o valor total não perdi nada no imposto então 2.500 ali no comecinho foi muito bom eu passava pouco e foi muito bom mas isso não é nem de perto que um editor geralmente ganha aqui e aí eu fui fui aumentando fui fazendo freelance fui aumentando um pouquinho valor cheguei aos 20 dólares e hoje a minha hora está girando em torno de 26 a 30 a hora então depende do projeto atualmente eu tô cobrando mais 26 a hora mas às vezes chega um projeto de fora eu dou valor de 30 35 já chega até 40 aí eu não peguei mas eu dou esses valores porque a gente vai sempre tentando puxar um pouco para cima e aqui o canadense é muito de boa com isso no Brasil às vezes você tem aquela coisa de pô mano faz aí mano faz mais barato aí aqui não cara pergunta quanto é sua hora você fala o valor se ele tem dinheiro ele vai dar se ele não tem vai falar ok obrigado e é melhor para você às vezes não pegar trabalhos de clientes meio né mão de vaca já peguei aqui existe gente sim com certeza e dá muito trabalho mais do que o dinheiro que você ganha eu posso te garantir isso e hoje eu trabalho numa empresa que me pagar fixamente pagar por ano é uma outra coisa não sou só de vídeo faço outras coisas o valor tá até um pouco abaixo da média mesmo mas como é um trabalho fixo e eu tenho uma função muito boa lá trabalho de casa home office é você pesa o que é bom que não é e mesmo assim eu tô ganhando bem acima do mínimo então para mim tá tranquilo tô recebendo um valor muito bom que se só eu trabalhasse já daria para pagar todas as contas aqui mas a minha esposa também tava trabalhando agora está recebendo o auxílio do governo pela pandemia então a gente tá conseguindo se virar tranquilo aqui então tá muito tranquilo o editor de vídeo ele vai ganhar na média de salários do Canadá da província de Bicina de British Columbia vai ser uma média de 28 dólares pode ser menos 25 a 28 eu diria é o mais ou menos o que tá rolando aí mas como eu falei vai desde o mínimo se você é novo aqui se você tá começando na área ninguém te conhece até você subir mais eu conheço gente que cobra 40 50 até 70 a hora para para editar isso vai mais o seu portfólio mas essas coisas eu estou aumentando com o tempo eu já tive participação em três filmes editei um clipe que ganhou um prêmio então provavelmente se uma outra banda uma outra empresa quiser um projeto grande comigo falar assim pô eu gostei eu vi que você trabalhou nessas coisas eu queria fazer um mini documentário aí um comercial como eu estou editando comercial atualmente cobrando 26 uma outra empresa vai chegar eu já vou subir para 30 provavelmente vou falar 30 horas é isso 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 porque você tem custos né eu pago sites para ter coisas para usar de lá de música efeitos sonoros visuais para me ajudar a facilitar ficar mais rápido meu trabalho você paga hospedagem de site que eu tenho meu site você paga o e-mail do google então assim tudo tem que ser levado em conta porque você paga adobe é muito caro pagar o sistema da adobe e outros programas que eu quero comprar então tudo isso tem que ser levado em consideração aqui no canadá o salário é bom dá para viver dá para pagar suas coisas tranquilo e se você for um bom editor se você conseguir um network legal você vai muito longe bom espero que esse vídeo tem esse ajudado você tem informações interessantes aí eu decidi ligar a câmera e falar fiz essa introduçãozinha ali comigo ditando enquanto eu falava mas bem simples a intenção aqui não é fazer edição demais porque imagina ficar o dia inteiro editando e ainda editar depois né não dá valeu espero que você tenha gostado do vídeo comenta suas dúvidas sobre edição sobre trabalho mercado de trabalho talvez se for relacionado à área eu posso até responder alguma coisa se não for provavelmente eu não vou saber muita coisa mas deixa nos comentários se inscreve no canal curte o vídeo compartilha o vídeo qualquer coisa toda até o próximo vlog vídeo tutorial que coisa aí falou